Muito bem, começa mais uma partida A bola vai rolar, já tá rolando aqui Hora chegada, briga pela bola, gol de letra E oficina do futebol mais uma vez É o terceiro jogo seguido da oficina do futebol Aliás, eu acho que é o quarto, é o quarto Tô aqui, pode passar, pode passar Isso, tem que trocar não A folha já vai ser entregue também Porque é tudo na correria, né? Tá tudo na correria, mas vai dar tudo certo A gente espera que sim Partida reiniciada Olha a bola dominada do outro lado Vamos ver quem domina Vou pegar a relação, olha só Cruzamento, desvia, obrigado, viu? Não, a caneta pode dar, pode dar também Obrigado Agora a relação foi pega Reveço é feito, corte também Oficina do futebol e academia da bola Deve ser a oficina do futebol C Aí a bola fora O lateral é cobrado Na verdade está incompleto aqui Da parte da oficina do futebol, né? Esse é o Lucas O desvio é feito Recuperou, tentou o passe Lucas não pega, bola fora A bola fora lateral A partida recomeça de novo Aí, Carioca É Deco, é Deco, é Deco É o Deco No alto, a cabeçada Gol Lucas É da oficina do futebol Abrindo o placar aqui no Recife O a zero 1 a 0 Lucas, o autor do gol O capitão Recomeça a partida Valendo Aí, Deco Correu A defesa tira de novo É Carioca mesmo É outra relação, na verdade Revença é feito Davi Lucas É quem jogou pra fora Bola tocada pra trás O passe é pra fora de novo Samuel afastou Carioca A bola sai Os nomes aqui são os certos São os corretos Pelo menos no time Da oficina Dá pra identificar de boa João Lucas Reversão Reversão, lateral Lateral cobrado Carioca também Reversão Vai lá, explica Já cobrou Colou pra trás O Lucas aí Afastando Quem pega é Samuel Tentando o Guilherme A bola ainda voltou Chutei no alto Bola fora Lateral Bola foi no alto Bateu na parte de cima Lateral para o time Da oficina Já cobrou O toque de cabeça Guilherme O desvio chegando Carioca O chute pra frente Do Davi Na bola do goleiro A bola tá Que vem se é feito Chutei no César Bolas A bola indo sempre pro alto Lucas e a falta Troca pedagógica Davi é chamado Parece que entrou o Enzo Vamos lá Para autorizar Bola batida Toque foi de Davi Lucas Lateral de novo Gol de letra João Lucas João Lucas arreveça O desvio de cabeça Vamos ver quem entraram Os dois outros Zé Baiano permanece Samuel também Bola cruzada Entrou Davi Rodrigo No time da oficina Oficina do futebol Bola batida Na trave Ou na parte que segura O suporte do gol No ferro Como a gente pode também chamar Davi Rodrigo A bola volta Rodrigo Rodrigo Saiu não Agora saiu A bola é Do gol de letra Show Lucas cobrou Pegou por baixo A bola sai Se mexe Se mexe Se mexe Autorizou o jogo Tentou o chute A bola foi nas costas Ainda valeu Voltou Cruzou Defendeu Ainda volta João Lucas O corte vai fora Chute Voltou de novo Lateral Lateral Aqui Aqui Isso Olha aqui Davi Rodrigo Ele olhou pra câmera E sorriu Vai Davi Rodrigo Olha o tempo Corou o tempo Não pode Reversou também Show Lucas Também No lateral Davi Rodrigo Agora sim Ele Agora ele tem que olhar Pra frente Não pode demorar Tanto mais não Voltou pra ele Continua no combate Chega no Baiano Lateral para A oficina Do futebol Arremesso Feito Baiano Vai no cruzamento Arremesso Bola dominada Arthur Arthur ficou Contra-ataque Do gol de letra Júlio César Tentou Renato ali atrás Davi Lucas Toca na frente Lateral Gol de letra Mais uma vez Jogo Lucas Davi de cabeça O Davi Rodrigo Ele agora domina De volta Continuou persistindo Foi por trás Acerta a bola Dribli Dribli De Davi Lucas Saiu a bola Pega a garganta Não tá Em seus dias melhores Não Agora o sol Agora Não é o sol Agora a nuvem Abre O clima Continua Ameno Continua Tranquilo Terveço Feito Dominou Jogou No alto Ainda vale Remesso É feito Bola vai passando Lateral É para O gol de letra A bola Tá na zona De ataque Bola Tá na zona De ataque Já vai ser Cobrado Lateral E agora vai cobrar Parou O que foi Remesso é feito A defesa joga na frente O que foi O que foi Segura Arremessa O toque Outro toque Outro desvio Pode bater Olha o segundo Pediram Não Pediram Não Jogou Chegando já Próximo do fim Da primeira etapa Aqui Joe Lucas Mais para cá Isso Caraca de frente Para o gol Chegou o Joe Lucas Camisa 44 Dois na barreira Autorizada a cobrança Lá vai Joe Lucas Pega na direita Ele bate O professor Cristiano Falou brincando Que a barra É mais para cá Era Era mais para a direita Ergue o braço Feito no primeiro tempo 1x0 Não é professor? Exatamente 1x0 Daqui a pouco Nós voltamos Everaldo Júnior Narrador Uma nova marca Uma nova era Vitória do gol de letra Vamos nessa Porque o segundo tempo Vai começar Vai rolar a bola Para você Começa o segundo tempo Valendo Pacardino No momento 1x0 Gol de letra Exatamente Lucas cobrou o lateral É a versão Lucas na bola Eu errei tudo Nossa Olha Tá tudo tão corrido Que eu errei tudo Na verdade Na verdade eu errei tudo Porque quem está ganhando É a oficina do futebol Por isso que assim Está tudo tão corrido Porque eu errei Está a oficina ganhando Eu errei tudo Agora 1x0 Gol de Lucas Lembrei agora Se eu não tivesse Se eu não tivesse lembrado Continuaria no erro Mas é isso Está 1x0 Para a oficina Correria muito grande Minha gente Correria muito grande Não tem gente não Aí o goleiro segurando O gol foi de Lucas O capitão Camisa 2 Esse aí que ilumina Portanto está 1x0 Oficina Vem para cima O João Lucas Jogando no alto Gabriel brigou Fez o passe Também juro o César Aí o James Camisa 14 E a bola é fora A defesa corta mais uma O James escorregou Baiano Jogou fora Gol de letra no arremesso Está 1x0 Oficina Está 1x0 Oficina Temerço feito Desvio Aí da Vale Carioca Olha fora de novo Temerço é feito Pegou Carioca Pastor Baiano no toque Show Lucas Também na frente Temerço manual cobrado Davi Lucas É quem lançou E a bola vai do outro lado É posse Dá o posse do gol de letra Que quer empatar o jogo Remesso é feito Desvio para fora Mais uma vez Outra bola no alto Na trave Não vale nada Houve falta Não é goleiro a posse É porque foi para fora A bola saiu antes A cabeça da bola Ficou na defesa Segurando o Júlio César O chute na frente Termeço feito O toque cruzou Para a área Vai na parte de cima Da rede Vou de letra no arremesso Pedro Joga a arremessa bem Para o Jô Lucas Lucas Aí Lucas Ficou na defesa Jogou certinho Chegou certinho Na hora O Davi Lucas Remessou Jogou no alto Na mão do Daniel Esse é o gol de letra B Quem chega para cima É empurrado Falta O Lucas disse Que foi no corpo Vamos lá Vamos lá Davi Lucas na bola 4 na barreira Autorizada a cobrança Batida Desvio Canto para o gol de letra Escanteio Canto para o gol de letra Escanteio Corte efeito Sozinho o Pedro Jogou na frente Lucas De beleza Olha lá fora Lucas Lateral já cobrado por ele A bola foi cortada Tentou o carril O lance seguiu Foi vantagem dada Gol de letra Não É oficina Com a posse Cruzamento a bola Ficar na defesa Duas vezes Primeiro o Pedro E depois o Davi Lucas Olha o tempo Jogou no alto A cabeçada Daniel dá o tapa A vantagem é dada E a posse favorece o time Do gol de letra O arremesso é feito Toque no alto Afasta a defesa Mais uma Bola afastada O desvio O desvio Protegeu Apertou Pode cruzar Para a área Gol de letra Gol de letra Com a posse Já não estou aguentando Mais É muita partida E no sol quente Desvio de cabeça Vai na volta Chute Para o gol Vai entrar É pênalti É pênalti para o gol de letra Pênalti para o gol de letra Pênalti para o gol de letra É Davi Vamos lá para a cobrança O gol de letra pode empatar Vai ser autorizada a cobrança Pé na direita Partiu Pé na esquerda Bateu Gol Davi Lucas Camisa 64 De perna esquerda Para fazer Um a um Empatar o jogo Agora sim o gol Põe o gol de letra Agora sim o gol de letra Deixa a sua marca Chute Bola vai passando Enzo Enzo para trás Guilherme Aí Guilherme Para frente Para o Enzo Tem aí o goleiro Tem aí o goleiro Põe o lance Normal Emzo O desvio O desvio para fora Batão no Guilherme Sobrou Afastou o perigo Lateral para o gol de letra Lateral para a oficina Do futebol Eu estou errando tudo Porque já está o sol Eu não estou aguentando Carioca No chute para frente Continua a disputa No alto James O goleiro vai saindo Davi Lucas A bola chegou a ser certinha Porque Ficou de certa forma ruim Mas aí valeu tudo James tocou Carioca tenta o chute A bola desviada Vai saindo Tira de canto Para a lateral Lateral Feiro de canto Feiro de canto Para a oficina Do futebol Já cobrou Desvio Continua a disputa No alto A bola sai de novo No alto Um chute Por cima Dominou Tentou Partir para cima O toque Feito Vai saindo Vai para fora Vai saindo No lateral Vamos ver Quanto tempo Falta Eu acho que agora Falta pouco A próxima categoria Será filmada Do celular Estou avisando Será filmado Do celular Logo Logo A filmagem Será do celular Ao invés Da filmadura Mesmo Mas o jogo ainda Seguiu James Para frente Bola fora Dois Dezoito de cabeça Está 1x1 no placar Já falta pouco tempo Para acabar o jogo Proteger o Lucas Falta Para a oficina Falta para a oficina Autoriza o árbitro Lucas na perna esquerda E final De jogo 1x1 Tudo igual Oficina do futebol E gol de letra Tudo igual Aqui no Belo Gol A gente volta Já já Você vê aí O pessoal fazendo fila Daqui a pouco A gente volta Quem vai ter Sub-13 Vai ser do celular A bateria Da filmadora Por enquanto Já era Mas vou logo Carregar também Para pegar O último jogo Foto já Everaldo Júnior Narrador Uma nova marca Uma nova era Uma nova marca Uma nova marca Uma nova marca